Vai, hoje eu quero mostrar como que eu saí disso aqui Pra isso aqui Bom, primeiro passo, vamos afinar o vocal Usando o Newton, plugin nativo da Feli Studio O segredo é deixar o center aqui no máximo Abaixar a variação E aqui na tesourinha, você consegue escolher a escala E deixa o snap to scale ativado Depois de afinar o vocal Pra não ficar parecendo a minha voz Eu subi o pitch aqui em 200 cents Coloquei aqui no Strat Pro E vou aumentar mais 900 cents aqui Vamos pros acordes agora A gente tá fazendo o primeiro grau da escala A gente tá em faça tendo do menor Quarto grau da escala Nota de passagem E sexto grau da escala Pra segunda barra é a mesma coisa Só que aqui tem a dominante secundária E aqui tem um acorde diminuto Peguei esse plugin aqui Pra fazer essa bateria Essa string aqui do Zenology Uma flauta do Zenology também Depois essa linha aqui de trombone também do Zenology Essa linha de guitarra aqui Eu coloquei esses efeitos aqui nela E esse aqui é o resultado final Já me segue pra mais Música 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 Música